. 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 Vamos. Vamos. Pode ir jogando. Pode ir jogando? Ok. É mais difícil para mim jogar quando ninguém está ao comando do que... Como é que ele faz isso? Não sei se é um bocado frouxo. Ai que chato. Ai que louco. Mas não está abaixo a sério. Fale-se no meu caso supostamente tem... Em jogo tem 96. Desita é isso. Ah! Está lá para o pico ali. Aguero. E ainda os gols, não? Só lhe dizia para os finais bancadas. O meu João chegou a dizer alguma coisa daquilo da pico. Quem? O João está sendo a coisa que dizia a dizer isso. Ah não. Eu mandei-lhe mensagem a avisar e eu disse que ia perguntar. O Lucas leva. Um gajo com 88. O Lucas leva. Um gajo com 88. Apenas, ele faz por anos 50. Ah! Caramba! Ali é o 1x. Vá! Não fazia. Ele está bem é um gajo do cuidado! Foi ao esquerdo. Foi ao direito. Fale. 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 Por um momento parecia que ia. Eu vou ver o teu guarda-redes, ele tá maluco. É. Não vamos falar sobre isto, tá bom? Oh, que pioro! Olha a outra! 만现... Ficou a fazer tempo, eu não percebi. Ele está sempre com o chute e voos, mano. Lucas Leiva. Lucas Leiva. Leiva. Você viu o meu TOTS? O meu TOTS é esse? O meu TOTS é esse? O meu TOTS é esse? TOTS. O meu TOTS é o que? O que? O que? O que? PENALTI! O que? O que? O que? ?! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Ele é Dybala Zove Do not reach in blood Phonics Faz um speed é engraçado Vês o gás aproximar-te? Vês o gás aproximar-te? Vês o gás fazendo-te? Vês o gás aproximar-te? Vê-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee Lá temos o gás A boca tivesse que fazer um bom corte Foi nada bom Fiquei bem Um maravilhoso jogador dentro de um espaço confinado Pensei a ver sobre e sobre Ele poderia levar-os aqui Um bom gol Ele poderia lhe dar um bom corte Para atendê-lo Mas ia pintá-lo Ai boa sorte Ah veja cita Ai meu novo araco O que é que saiu de cá? O que é que saiu de cá? Que puto! Rachei tudo de fita tudo Caralho Bem! É giro que depois fazes passo a contar com o estilo pessoal Vale! Estava a ver que... E final! Eu tenho sempre uma picha de maioria de passe, não sei porquê Este jogo não está a correr bem em termos de boosts Não, não era para ir! Claramente não era para ir! Caralho Não é para ir! Não é para ir! E aí E aí É foda-se! Pau! Já passa! Alguém! É foda-se! Alguém! Alguém! Au! Vai ver, você ganou o gol! Mas vai ganar de ser! Ah! Aí outro ganou o gol Dá gol! o 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